A morte de um bebê ainda no útero da mãe, uma adolescente de 15 anos, está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas. De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, a jovem ficou três dias esperando por um parto na maternidade Ana Braga, em Manaus. Pelas informações registradas no boletim de ocorrência, a adolescente que estava grávida de 36 semanas, deu entrada na maternidade no último dia 15 de dezembro com um quadro de perda de líquidos e sangramento. A grávida possuía um laudo médico emitido por sua ginecologista recomendando um parto cesárea. Durante três dias, foram administrados medicamentos para dor, mas os médicos teriam se recusado a fazer o parto, segundo o boletim de ocorrência registrado pela mãe da adolescente. No terceiro dia de internação, o estado de saúde da gestante piorou e foi diagnosticada a morte do feto ainda no ventre da mãe.